Oi gente, hoje vamos te ensinar a preparar um clássico da cozinha italiana. Vem comigo e se liga nos ingredientes. Você vai precisar de meio quilo de massa de lasanha fresca, 100 gramas de presunto, 100 gramas de queijo mussarela, 300 gramas de molho bolonhesa, pote de requeijão e uma caixa de creme de leite. Você começa misturando o molho a bolonhesa com o creme de leite e um pouco do queijo ralado. Reserva! Agora vamos para o rondele. Em uma tábua ou prato grande, disponha uma fatia de massa, recheie com uma fatia de queijo, outra de presunto, enrole tudo e corte em fatias de mais ou menos 3 dedos de largura. Agora, em uma travessa, coloque parte da mistura do molho e por cima os rondeles. Agora misture o requeijão com o restante do molho e coloque por cima dos rondeles. Polvilhe queijo ralado em toda a travessa para dar aquele toque especial e coloque para gratinar num forno a 180 graus por mais ou menos 20 minutinhos. E tá pronto! Fica lindo, né? E muito gostoso! Agora não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar. E aí